Arranca do meu coração Essa saudade imensa que me faz sofrer E apesar de tudo isso Ainda encontro forças para te dizer Que a vida já não tem mais graça Que sem você o tempo não passa E a solidão me bate a porta Fazendo pirraça Queria te encontrar de novo Só pra te falar desse meu grande amor A falta que você me faz Machuca lá por dentro Eu já nem sei quem sou Me lembro um dia aquele adeus Doeu demais sua partida Encontro no exato momento Na vida sem saída Ah, coração abre a porta Sem você não me importa Tudo é solidão Ah, coração não demora Tô contando as horas Dois demais da paixão Arranca do meu coração Essa saudade imensa que me faz sofrer E apesar de tudo isso Ainda encontro forças para te dizer Que a vida já não tem mais graça E sem você o tempo não passa E a solidão me bate a porta Fazendo pirraça Queria te encontrar de novo Só pra te falar desse meu grande amor A falta que você me faz Machuca lá por dentro Eu já nem sei quem sou Me lembro um dia aquele adeus Doeu demais sua partida Encontro no exato momento Na vida sem saída Ah, coração abre a porta Sem você não me importa Tudo é solidão Ah, coração não demora Tô contando as horas Dois demais da paixão Coração abre a porta Sem você não me importa Tudo é solidão Tudo é solidão Tchau 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 Tchau